Fala galera, hoje nós vamos jogar 8 ball ball na mesa de Las Vegas, é isso mesmo, a mesa que custa 10 mil, meu Deus, eu quero muito Então bora nessa galera, vai carrega, isso, bora jogar na mesa de Las Vegas Mano, eu não quero perder cara, eu tô com muito medo, eu sou ruim, mas vamos lá Começar aqui É isso aí galera It, nossa, essa é aquela mesa que tem que ficar selecionando Oh my god Meu Deus do céu Ai, eu tô com medo Eu não confio na minha experiência, na verdade eu nem tenho experiência Ai, me ferrei Nem sei o que eu faço aqui Não, seria muita cagada, se entresse seria muito Nossa Puta merda Eu nunca sapei a errada, mano Nossa, que ódio Ah não, mas esse cara ainda também tem uma chance de ser ruim, então, tá de boa Olha o taco desse cara, olha a mira do taco desse cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, ferrei, perdi Amém Ai, nossa senhora Ai, não pode entrar não É galera Eu acho que eu perdi 10 mil Eu não acredito nisso Isso Ai meu Deus, eu tenho uma chance Eu tenho uma chance Ai eu não sei em qual que eu vou Eu vou na azul mesmo Ah não, galera Desisto Desisto desse jogo Eu não tenho capacidade pra jogar esse trem Uma Meu Deus, como que eu errei O trem tava em cima Como que eu errei Ah não Perdi 10 mil, galera 10 mil Fala sério, mano Ai, isso Pelo amor de Deus Se eu errar de novo Eu desisto Ah, não sei qual que eu vou Vou na verde Ou não É, vai na verde mesmo Vou errar? Porque hoje ficou ruim Sou nu É aqui, galera Pelo amor de Deus É aqui Vai 1, 2, 3 Mano Porra Não Tô patiando Tô tirando Tô tirando Tô a minha vida Merda Eu tive umas mil chances Agora eu perdi Agora eu perdi Ele não erra Assim não Aí, agora é a 8 Acabou Mano, eu não tô acreditando nisso Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Que eu perdi 10 mil Ah não Ah, então é isso, galera Tchau 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 Tchau